Agora fazendo a análise harmônica depois da verticalização do verso 1. Então aqui pode ser um 2 ou pode ser um 6, pode ter verticalização para ver isso. 2, 6 também, 2, 6 também que é a mesma ideia, só vai mudando o acorde. Opa, 2, 2, 6, ou pode ser 2 ou 6 é a ideia. Aqui um sub 5 e um reset, aqui já é o próximo modal de outro tom, depois vai ver na verticalização, se ele é de sol, isso ele faz uma preparação para um sol 7, que é o 2 ou 6, esse reset com parte fácil tenida, 2, 2, 6, intenção dórico puro aqui, que é o menor 6, já fala direto, depois um sub 5 do 5, seria um lá, um lá 7 para esse, mas ele faz um sub 5 do 5, vai ter essa verticalização, sub 5, mi, fá, sol lá, de um si bemol menor, bemelódico, de um 5, 7, seja só para voltar, o som menor 7, vai ser o 2, 6 direto, 2, 6, o sub 5 normal aqui, para fazer um cromático, aqui não é um cromático, preparação mesmo, vai fazer um efeito cromático meio tom, prepara para o 5, que é o reset, vai 2, 6, 2, 6 dórico puro aqui, sub 5 do 5, que essa é a parte principal aqui, sub 5 do 5, para o efeito cromático meio tom, análise do verso, da música assim, da My Fairt Air.